A cidade de Itapema conquistou o título de maior valorização imobiliária no Brasil nos últimos 12 meses, segundo o índice FIPSAP, com um aumento recorde de 19,9% nos preços dos imóveis. A capital catarinense de Ultraleves ultrapassou concorrentes, incluindo as capitais do sul do país, São Paulo e o Rio de Janeiro. No levantamento mais recente, publicado em 3 de outubro, o preço médio de venda em Itapema é de R$ 11.946,00 por metro quadrado, ficando atrás apenas da vizinha Balneário Camboriú, que mantém o metro quadrado mais valorizado do Brasil. No entanto, em comparação com o mesmo período do ano anterior, Balneário Camboriú ocupa a quinta posição entre as 50 cidades analisadas, com um aumento de 16,66% no preço dos imóveis residenciais. A valorização em Itapema se destaca ainda mais quando comparada com as capitais do sul do Brasil. Florianópolis, por exemplo, apresenta um preço médio de R$ 10.566,00 por metro quadrado, com um aumento de 13,05% nos últimos 12 meses.